A perseverança é um tema recorrente na Bíblia, embora a palavra em si seja raramente usada na Escritura. Podemos dizer que, no contexto bíblico, a perseverança é a firme continuação de algo, é a constância inabalável em continuar, apesar das provações, dificuldades ou até mesmo da demora na realização das promessas. Ao longo do texto bíblico, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que, apesar das adversidades, mantiveram-se firmes em sua fé e no cumprimento do propósito de Deus para suas vidas. Sem dúvida, os exemplos de perseverança na Bíblia podem nos fornecer ensinamentos importantes e servir para nos encorajar em nossa caminhada na fé. Do Antigo ao Novo Testamento, realmente encontramos muitos modelos de perseverança, e neste vídeo eu separei 12 exemplos de perseverança na Bíblia com quem podemos aprender. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo por aqui. Vamos começar com o exemplo de perseverança do construtor da arca, Noé. Noé viveu em uma época de grande corrupção, mas foi escolhido por Deus para pregar a justiça entre seu povo e construir a arca que salvou sua família do dilúvio. Noé enfrentou não apenas o desafio físico de construir tal estrutura, mas também o peso da solidão espiritual, vivendo em uma sociedade que zombava de sua devoção e propósito. Porém, a Bíblia revela que durante os longos anos de construção da arca, Noé sempre se manteve firme em sua fé, obedecendo a cada detalhe das instruções divinas, mesmo sem testemunhar qualquer sinal de chuva que justificasse seu trabalho aos olhos dos outros. Sua perseverança foi recompensada com a salvação de sua família e a preservação da vida na terra. Desta forma, a história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência e da fé em Deus, mesmo quando enfrentamos zombaria e incredulidade. O exemplo de perseverança de Noé nos mostra que a verdadeira fé requer ação baseada na confiança em Deus, ainda que não possamos ver o resultado imediato de nossos esforços. Noé não apenas perseverou na construção da arca, mas também na manutenção de sua integridade espiritual em um mundo que havia perdido o rumo. Nosso segundo exemplo é a perseverança do pai da fé, Abraão. Abraão é chamado de pai da fé por uma boa razão. Ele deixou sua terra natal e partiu para o desconhecido, confiando na promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Abraão enfrentou inúmeras provações, desde a fome durante suas peregrinações até o desafio de acreditar na promessa de um filho em sua velhice. Ainda assim, ele permaneceu firme, acreditando que Deus era capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando pareciam humanamente impossíveis. Portanto, mesmo diante da demora na realização da promessa do nascimento de seu filho Isaac, Abraão perseverou em seu propósito. Nesse sentido, a história de Abraão nos ensina sobre a perseverança que descansa não na compreensão das circunstâncias, mas na confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus. Abraão esperou anos pela realização da promessa de um filho, e quando foi provado, ele também esteve disposto a devolver esse filho a Deus, se necessário. Essa confiança incondicional em Deus, mesmo diante do pedido mais doloroso para sacrificar seu próprio filho, mostra a profundidade da fé de Abraão. O exemplo de perseverança de Abraão nos ensina a como devemos nos agarrar às promessas de Deus, perseverando na fé, mesmo quando o caminho à frente é incerto. O terceiro exemplo que quero citar aqui é a perseverança demonstrada por Jó. Jó é um exemplo emblemático de perseverança em meio ao sofrimento extremo e à perda quase total. Sua história na Bíblia começa com uma descrição de sua riqueza, integridade e piedade, apenas para ser seguida por uma série de calamidades que lhe tiraram tudo, exceto sua vida. Apesar de sua dor e confusão, Jó se recusou a amaldiçoar Deus, mesmo quando incentivado pela pessoa mais próxima em sua vida, sua própria mulher. Em vez disso, ele persistiu em buscar entendimento e justificação, mantendo sua fé na justiça e na soberania de Deus, apesar de suas circunstâncias inexplicáveis. Jó lamentou, questionou, mas nunca abandonou sua confiança no Senhor. A história de Jó nos ensina que a perseverança na fé não significa entender sempre os caminhos de Deus, mas confiar em seu caráter e promessas, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. O exemplo de perseverança de Jó revela como devemos nos agarrar a Deus, ainda que todas as evidências externas pareçam sugerir o contrário. Outro exemplo de perseverança notável na Bíblia é aquela demonstrada pelo servo que se tornou governador. José, filho de Jacó, foi traído e vendido por seus próprios irmãos, reduzido à servidão e, mais tarde, ainda foi preso injustamente no Egito. Mesmo assim, sua perseverança e fidelidade ao Senhor foram inabaláveis. Em cada fase de sua vida, José permaneceu fiel a Deus, utilizando sua sabedoria e dons dados por Deus para interpretar sonhos e administrar recursos, o que eventualmente o levou a uma posição de poder no Egito. O exemplo de perseverança de José não foi apenas uma questão de resistência pessoal, mas também um testemunho de sua confiança profunda na soberania e nos propósitos de Deus. Mesmo quando ele foi confrontado com a oportunidade de vingar-se de seus irmãos, José escolheu o perdão e reconheceu que os planos de Deus para sua vida incluíam tanto os sofrimentos quanto as vitórias para preservar muitas vidas durante um período de fome. Nesse sentido, a história de José nos ensina que a verdadeira perseverança brota de uma fé genuína, que vê além das circunstâncias imediatas. Esse tipo de fé reconhece a mão de Deus em todas as coisas e confia em seu plano maior, mesmo quando esse plano não é imediatamente aparente. Agora também podemos falar sobre a perseverança do libertador dos hebreus, Moisés. Moisés é um dos exemplos mais notáveis de perseverança na Bíblia. Ele foi chamado por Deus de uma maneira extraordinária através de uma sarça ardente e enfrentou a difícil tarefa de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Apesar de suas inseguranças e hesitações iniciais, Moisés aceitou o chamado de Deus e confiou nele para enfrentar o farol do Egito e liderar os filhos de Israel em direção à terra prometida. Tudo isto, obviamente, exigiu coragem e uma profunda perseverança diante dos diversos desafios que teve de enfrentar. A jornada de Moisés com os israelitas pelo deserto durou cerca de 40 anos. Ele teve de guiar um povo frequentemente rebelde e ingrato, mas mesmo diante das críticas e ameaças à sua liderança, Moisés perseverou em seu chamado e ainda intercedeu diante de Deus em favor daquele povo. A vida de Moisés reflete a perseverança em cumprir a vontade de Deus, apesar das adversidades e desafios. Dessa forma, o exemplo de perseverança de Moisés nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus nos guiará através de nossos próprios desertos e nos levará à terra prometida de sua presença e promessas. O sexto exemplo que quero citar aqui é o exemplo de perseverança de uma viúva estrangeira. Ruth era uma mulher moabita, mas decidiu seguir sua sogra Noemi de volta a Israel após a morte de seu marido, em vez de retornar à sua terra natal e à sua família. Essa decisão de Ruth não foi apenas um ato de lealdade inabalável, mas também um passo de fé, pois ela deixou para trás tudo o que conhecia para acompanhar Noemi de volta a Belém, entrando em uma cultura estrangeira e incerta. A perseverança de Ruth ficou ainda mais evidente em Belém. Ela aceitou trabalhar nos campos para sustentar Noemi e a si mesma, colhendo espigas de trigo atrás dos ceifeiros, num ato de humildade e trabalho árduo. Por fim, a perseverança de Ruth foi recompensada quando ela construiu uma nova família ao lado de Boaz e se tornou parte da linhagem do rei Davi e, eventualmente, do Messias, Jesus Cristo. A vida de Ruth nos ensina o valor da fidelidade e da perseverança diante das adversidades, mostrando que a fidelidade a Deus e aos outros pode levar a bênçãos inesperadas e a um propósito maior em nossas vidas. Também podemos colocar nesta lista o exemplo de perseverança de uma mulher estéreo, Ana. Ana orou fervorosamente por um filho e prometeu dedicá-lo ao Senhor se sua oração fosse atendida. Sua perseverança na oração foi recompensada com o nascimento de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A Bíblia registra como Ana vivia profundamente angustiada pela sua infertilidade, uma condição especialmente dolorosa na cultura da época. O texto bíblico diz que, anualmente, Ana acompanhava seu marido até o santuário em Siló. E, numa dessas ocasiões, Ana orou e derramou sua alma diante do Senhor em busca de um filho. O exemplo de perseverança de Ana na oração, mesmo diante do escárnio e da incompreensão, demonstra a importância da confiança na bondade e no poder de Deus. A história de Ana nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fidelidade e a persistência na fé podem levar a resultados extraordinários. Ana transformou sua dor em oração e sua oração em ação, tornando-se um modelo de confiança e devoção a Deus. Como oitavo exemplo desta nossa lista, podemos mencionar a perseverança de um profeta solitário. Jeremias foi um dos profetas mais solitários da Bíblia. Chamado por Deus desde jovem, o profeta Jeremias enfrentou oposição, rejeição e perseguição por parte de seus patriotas enquanto proclamava a mensagem divina. Na verdade, a missão de Jeremias não era fácil. Ele foi incumbido de anunciar julgamento sobre Judá, devido a sua infidelidade a Deus. Porém, apesar da dor e do sofrimento pessoal, Jeremias permaneceu firme, cumprindo seu chamado com coragem e fidelidade, mesmo quando isso significava estar sozinho contra uma nação inteira. Em momentos de profunda angústia, Jeremias clamou a Deus em meio à dor e confiou na soberania e na justiça divinas. O exemplo de perseverança de Jeremias nos ensina que, mesmo quando nos sentimos fracos e isolados, no Senhor podemos encontrar conforto e força para continuar nossa missão. Portanto, a vida de Jeremias nos ensina que a verdadeira perseverança não é simplesmente suportar, mas manter-se firme à chamada de Deus, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Também quero incluir nesta lista o exemplo de perseverança de um profeta em terra estranha, o profeta Daniel. Daniel manteve sua fé e compromisso com o Senhor mesmo sob o domínio babilônico e medo persa, enfrentando a cova dos leões por sua devoção. Sua perseverança em seguir a Deus, apesar das pressões para se conformar ao ambiente ao seu redor, é um exemplo de integridade e fidelidade. Daniel ainda era um jovem quando foi levado cativo para a Babilônia. Desde o início de sua vida no cativeiro, ele se propôs a não se contaminar com as iguarias do rei e escolheu honrar a Deus acima de tudo. Essa decisão marcou o início de uma história de compromisso inabalável com sua fé, mesmo diante de desafios que ameaçavam sua vida. Daniel serviu sob vários reis, mas sempre permaneceu fiel a Deus e sua integridade e sabedoria divinamente concedidas o levaram a posições de grande influência. Nesse contexto, a história do profeta Daniel é um grande exemplo de perseverança e fidelidade em um ambiente hostil. Essa perseverança ficou muito clara quando ele desafiou um decreto real e foi lançado na cova dos leões por orar a Deus. O profeta Daniel nos ensina a sempre confiar que Deus está no controle e que ele honra aqueles que o honram. Além disso, o exemplo de perseverança de Daniel nos mostra que mesmo em meio a um mundo que não compartilha nossas crenças e valores, é possível viver uma vida de dedicação a Deus, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Chegando agora ao Novo Testamento, eu também não podia deixar de citar o exemplo de perseverança de Maria de Nazaré. Maria, ainda muito jovem, recebeu a maior responsabilidade que alguém poderia receber. Ela aceitou com fé o chamado divino para ser mãe do Salvador, enfrentando não só a desconfiança da sociedade e inicialmente até mesmo de José, seu noivo, mas também as adversidades de dar a luz em circunstâncias precárias longe de sua casa e depois ainda teve de fugir para o Egito para salvar o seu filho da perseguição do rei Herodes. Além disso, sua trajetória é marcada por seu apoio durante o ministério terreno de Jesus, culminando na dolorosa companhia ao pé da cruz. A vida de Maria é um testemunho de fé inabalável e perseverança diante dos inúmeros desafios impostos por sua missão que foi única na história da humanidade. Assim, o exemplo de perseverança de Maria ensina a importância da fé e confiança em Deus, mesmo quando somos confrontados com desafios e circunstâncias que parecem insuperáveis. Ela nos mostra como a entrega total e a disposição para seguir o plano divino, apesar das dificuldades e do sofrimento, podem nos levar a cumprir propósitos maiores que nossas próprias vidas. Maria exemplifica como a perseverança sustentada pela fé pode nos guiar através das provações mais árduas, mantendo a esperança e a dignidade. Outro exemplo de perseverança no Novo Testamento é aquele demonstrado pelo apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um grande exemplo de perseverança na face da diversidade. Ele foi convertido a Cristo no caminho para Damasco e passou de perseguidor dos seguidores de Cristo a um dos maiores defensores do Evangelho. A vida de Paulo após a conversão foi marcada por sofrimentos, perseguições e constantes desafios, incluindo prisões, açoites e até naufrágios, como ele mesmo relatou em suas epístolas. Apesar dessas adversidades, Paulo nunca vacilou em sua missão de espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Na verdade, Paulo estabeleceu igrejas por todo o mundo conhecido da época e escreveu grande parte do Novo Testamento. O exemplo de perseverança de Paulo pode ser notado em sua carta aos filipenses. Quando escreveu essa carta, Paulo estava preso e, mesmo assim, ele encorajou os crentes a se alegrarem no Senhor, independentemente das circunstâncias, e a prosseguirem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entendia que a verdadeira perseverança era manter o foco em Cristo, superando os obstáculos pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Assim, sua história serve como testemunho de que, em meio às tribulações, a graça de Deus é suficiente e seu poder se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Paulo nos ensina que a perseverança na jornada cristã não é apenas sobre resistir às tempestades, mas sobre encontrar alegria e propósito nelas, sabendo que cada passo nos aproxima mais de nosso Senhor. Já conhecemos até agora 11 exemplos de perseverança, mas não poderíamos deixar de citar o nosso exemplo máximo de perseverança na Bíblia, o próprio Filho de Deus. Jesus suportou tentações, rejeição e a crucificação, cumprindo sua missão de redimir um povo para si. Sua perseverança até a morte e sua ressurreição são o fundamento da fé cristã e o exemplo máximo de amor e obediência a Deus. Por isto, Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo de perseverança. Sua vida e ministério na terra refletiram a perfeita obediência à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento extremo e da morte. Desde o nascimento de Jesus em uma manjedoura até sua crucificação no Calvário, ele demonstrou amor, compaixão e firmeza de propósito, enfrentando oposição, rejeição e traição com uma graça inabalável. Em outras palavras, a perseverança de Jesus não se manifestou apenas em suportar a cruz, mas também em cada passo de seu ministério, ensinando, curando e servindo aos outros, sempre focado na missão de trazer salvação à humanidade. Em João capítulo 4 e versículo 34, o próprio Senhor Jesus expressou essa dedicação ao dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Depois, diante da angústia da morte iminente no jardim do Getsemane, ele orou dizendo, Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos encorajados a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se a direita do trono de Deus. E neste ponto, podemos perceber a conexão direta e inviolável que há entre a perseverança e a fé. Sempre que alguém me pergunta qual a relação entre fé e perseverança, eu costumo dizer que a fé é o fundamento sobre o qual a perseverança é construída. Isto porque é a confiança nas promessas de Deus que motiva o crente a continuar firme, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Tiago, no primeiro capítulo de sua epístola, explicou essa dinâmica ensinando que as provações da vida produzem perseverança, e isto leva o crente à maturidade e à completude da fé. Além do mais, há uma boa notícia na Bíblia que garante o sucesso da perseverança do povo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes coríntios que Deus é quem haveria de mantê-los firmes até o fim, de modo que eles seriam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Paulo ainda concluiu dizendo que fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você entende isto? A fonte da nossa perseverança está em Deus. Em última análise, a perseverança do crente é resultado da obra do próprio Deus. Afinal, como o mesmo apóstolo Paulo explicou em outra ocasião, aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. Então, lembre-se disto. Por mais que seja difícil, você pode perseverar mediante o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Agora, eu gostaria que você comentasse algum outro exemplo de perseverança que eu não citei nesta lista. E não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com mais alguém, para que esta mensagem alcance outras pessoas. E se você deseja crescer cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco totalmente online. Ou seja, você pode estudar de qualquer lugar, em qualquer horário, através de videoaulas e apostilas. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.